Música Tá muito mal pra jogar aquela velha de novo, depois vai me atrasar e que fio! Puts, minha fazendo passar aquela velha de novo! Ah, mas eu vou conseguir entrar Boa tarde, turma. Tudo bom com vocês? Espero que não. Bom, eu passei alguma atividade para casa? Não. Tem certeza? Sim. Professor, você passou quatro atividades, tem que fazer com as pessoas. Não, eu só estou fazendo meu trabalho com o mundo de tempo lá, mano. Parra. 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 Parra, bebe. Não é esse molhador. Parra. 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 Eu estava falando que lá no banheiro com a China... Boa! Minha vez é o banheiro! Passou meu nome até outro dia! Professor Elisa, agora é o maior alimento de um século para voltar! Como é? Esqueça não, amor! O seu volta! Ou seja... Exatamente! Cheguei a atleta e a tentação da janela! Eu vou escutar aqui a segunda tarde! Música Peste, peraí! Peste o marcado aí! Não! Caraca, é mó escruta, hein? Eu nada, eu sei o que está sendo! Peste a caneta, não vai arrumar alguma coisa, ó! Não, ele é errado, né? Não! Sério? Não! 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 Peste o lápis com vermelho! Ó, tem uma borracha sua aí, ó! Ei! Por favor! Cê é vamos cinco! Cadê? Cê é o bacão! Menina! Eu tirei três! Cê é a droga! Cê é a droga, né? Cê é a droga? Cê é a droga, não dá? Cê é a droga tá? Cê é a droga! E jogou a sua roupa? Oito meses. Oito meses. Oito meses. Oito meses. Silêncio. Mano, quer que abra a porta com motorista entrar no ônibus? Mano, eu sou ilada, eu sou mentais. Ei, menina, o amor gostava. Meu Deus. Adulia, você tem que gostar. Você tem que gostar, mano? Você tem que gostar, mano? Moçada, me droga. Eu vi o planeta Break Friday aqui. Tá vendo o planeta? Não, tô vendo o carro. Você vê que também é meu? Você viu? Mano, a minha avó é minha sim. A chave não é roubada. Você vê que é da chave. Que negócio é não, Tô Abraão. Fiquei c******. Me dá sua luz. Tá vestido, né, mano? Pois é, velho. Primeiro do século XXI, a mulher sai do banheiro masculino e não lava a mão. Fui. Oi, beleza. Está gravando Normally? whether or not escrever? Ai. Ficarão que palavra Olha lá.